O que é que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz não foi chorar os três meses, foi quanto é que sobra? E isto é uma maneira de tu contornares e perceberes, eu não tenho nenhumas dívidas, não tenho nada, como é que eu vou viver a partir de agora? O que é que mudou na sua qualidade de vida com essa perda do gás? E que à altura nada. Eu estava a trabalhar na televisão e entrava dinheiro regularmente, ou seja, o que eu gastava não era mais do que aquilo que eu ganhava, portanto não fez grande diferença. Começou a assentar em mim que eu já não era rica. Embora 3 milhões de euros não façam uma pessoa rica, parece que faz, mas na realidade depende das tuas escolhas. E naquela altura foi como eu pensei, deixei de ter uma almofada o resto da minha vida, mas preocupei-me com a minha vida. Hoje em dia, como já estou na altura de andar a almofada, foi até uma boa aprendizagem, mudei completamente a minha perspectiva para sem ser. O que é que é útil, o que é que é necessário, o que é que me faz realmente feliz, aquelas coisas que nós falamos, mas não fazemos. E depois quando tens necessidade, tens mesmo o que fazer. Tens que te restringir, isto é muito bonito, mas precisas, é essencial. Quanto tempo é que te vai dar satisfação? E passas a batalhar pelas coisas essenciais e a ter gosto nas coisas essenciais. E o que é que se faz à raiva do dinheiro que foi? A raiva que eu fiquei não foi propriamente do dinheiro. Não me permite pensar, se eu tivesse aquele dinheiro, o que é que eu fazia neste momento? Isso não me permite pensar. Tens que cortar com as coisas, tens que arrumar um medo no bolso. O que eu tive que lutar ainda do tempo, porque é que me deu a mim para mudar? Eu tinha o dinheiro de uma maneira e para ir mudar para aquele banco. Porque quem é que me mandou a mim? Ninguém me mandou, ninguém me disse. Foi uma coisa na minha cabeça, foi uma coisa ditada pelo medo. Foi em 2008, mais ou menos, que eu mudei o dinheiro de banco. E que se não tivesse mudado, não tinha acontecido nada. Fará parte de um plano maior? Faz, sem dúvida nenhuma. Ninguém foge ao seu destino? Não, ninguém foge. Mas podes passar ao lado do teu destino. Podes derrotar por uma prova e muitas vezes nos deixamos derrotar, muitas vezes nos deixamos cair. Muitas vezes parece que não temos força para andar para a frente. Temos é que lá ficar nesse buraco o menos tempo possível.